o vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui fazendo um high speed test a pedido de Pedro Lucas Martins ele falou Dato traz o Kuruma versus o Comet então vamos lá que o bagulho vai ficar louco ele falou que vai ganhar 50 reais eu quero 25 reais e 50 reais aí tiozão duvidaram aqui na escola quero 50 reais então é isso aí Pedro Lucas mostra para os caras que você é foda e o canal do tio Dato atende os inscritos e quando você vai 50 aí cara divide comigo velho por favor velho por favor cara é zoeira galera então vamos lá Kuruma versus Comet a pedido pedido de Pedro Lucas Martins se você quiser também aí ter o seu racha speed teste aqui testado das suas dúvidas ou seus pedidos você deixa aí nos comentários que assim que possível eu simplesmente farei para vocês eu queria mandar um beijo aí para a escola do Pedro Lucas Martins cara valeu moleque caralho como a gente tá dando um pau no curuma velho como a gente é nosso Porsche Zinho aqui carreira maluco o bagulho tá louco couro feio neguinho couro feio então vamos ver aqui as parciais certo mano deu uma diferença muito grotesca cara muito grotesca então vamos ver aqui qual que foi o tempo 37491 é o tempo do Comet e vamos dar uma olhada aqui no nosso por uma velha de guerra que deve ter chegado é a beiranda e os 36 segundos 37 segundos vamos lá vamos ver aqui beleza beijinho para vocês soprando beijinho aqui no ombro com recalque passar longe 37491 contra 39611 então agilizando tudo por aqui já volto com vocês e é nós voltamos aqui galera com o nosso racha speed teste aí lembrando que foi a pedido de um inscrito chamado Pedro Lucas Martins e das contas é cada vez que eu falar o nome dele ele já deve estar com pelo menos uns 350 reais então a pedido dele foi o Comet versus o curuma e o Comet dele um pau aí no Curo Max e continua ali ó já tá passando falou vai com Deus cara vai nessa estrada aí longa da vida que o bagulho ficou louco mano não deu para o curuma o Comet ele carrinho antigueira que já está no final de jogar muito tempo sobressaiu em cima do curuma o carro da DLC Heist aí todos nós esperávamos mas quase ninguém jogou em amigo ninguém quer mais jogar eu sabia que é assim os assaltos mas beleza galera se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorito vídeo ainda inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais nas redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar se você não posso perder no conteúdo também as peixes de vídeos de GTA qual faço parte o canal do Felipe também estará aí na descrição de uma olhada gostando se inscreva aí a nós valeu galera desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bolas gostosas e gordas e eu fui